Hello, hello Brasil! Sejam bem-vindos ao canal do Menor Casal do Mundo. Eu sou a Catiú Serrogino e está começando mais um Belezinha por aqui. O nosso quadro de beleza em que a gente fala sobre cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, unha, maquiagem, filtros solares e tudo do universo feminino. E eu vou aproveitar essa make babado, porque não é todos os dias que eu me maquio pra gravar e falar já apresentar a nossa Glambox do mês de maio. Ai, sim, do mês de maio. Nós já estamos em junho, mas ela é do mês de maio. E confesso que ela faz um tempinho, já que ela chegou aqui em casa. Ai, mas só agora estou gravando ela pra vocês. Só agora eu vou apresentar ela pra vocês. Antes tarde do que nunca. Simbora! E pra quem ainda não sabe o que é uma Glambox, uma caixinha de assinatura de beleza, corre lá nos outros vídeos em que eu falei sobre a nossa Glambox do mês de abril. Que eu expliquei tudo certinho o que é, como foi, quanto é. Tem tudo nesse vídeo, eu vou deixar pra você aqui no card. E corre lá pra saber mais, porque lá eu falei tudo detalhadinho o que é uma Glambox, tá? E já adianto, se você perdeu o cupom de desconto do mês passado, fica até o final desse vídeo, que esse mês tem também cupom de desconto pra você que tem interesse na assinatura da Glambox. Bom, mas agora chega de conversa e vamos pra o que interessa. A Glambox do mês de maio, gente, ela veio toda especial. Ai, produção, será que eu consigo pegar aqui? Aqui, a nossa Glambox do mês de maio, olha isso, gente. Ai, peraí, olha isso, gente, veio toda especial, toda rosa. Será que eu amei? Toda rosa e o tema dela, o tema da Glambox do mês de maio é cuidados. E eu achei o máximo. Começando pela cor, não é? Então, na minha caixinha, ela veio, vamos abrir. Ai, peraí. E aí, ela veio com papel seda, todas as Glambox vêm assim, tá? E esse mês veio um condicionador e um shampoo de mandioca vegano da marca Vegance. Ele promete proporcionar força e resistência para todos os tipos de cabelo, produto vegano não testados em animais. Sem petrolato, sem parabéns, ó. Esse aqui é o shampoo, esse shampoo que veio, ai, meu Deus, e veio o condicionador. E veio o condicionador, ambos da mesma marca, claro, e vegano. Esse mês também veio um removedor de cutícula da marca Velox. Legal, hein? Eu vou usar, quando eu for lá na minha manicura, quando eu for fazer a mão, eu vou usar, eu vou levar meu removedor. Veio também. Ai, gente, eu achei tão bonitinho isso aqui. Veio um perfume. A marca... Ai, cara, eu não sei falar esse... Eu não sei falar. Mas olha só que belezinha para levar para viagem. Achei o máximo. Nossa, o cheiro é gostoso. Ó. Veio assim. Que belezinha. De 15ml. Legal, né? 15ml. Vamos espirrar aqui para ver. Esse é bom. Nossa, eu gostei. Legal para me levar para viagem. Vem comprar. Achei. Veio também... Um... Veio também uma máscara de cílios à prova d'água. Da marca Bela e Brava. Essa aqui é uma máscara de cílios à prova d'água. Eu não sei isso. Eu só não sei se ela aumenta o volume, se ela alonga. Não sei. Veio uma máscara de cílios. Veio um batom. Eu não abri esse batom ainda. Mas veio um batom da DNA. Da marca DNA. Da cor We Love Matte. Não sei que cor é essa. Eu não sei que cor é essa. Mas é dessa aqui, ó. DNA We Love Matte. Acho que é tipo cor de boca, né? E veio também, por último, veio uma máscara. A mostra. Minha mostra. É um creme hidratante facial de pepino. Fase 3. Hidratação refrescante. Toque seco para todos os tipos de pele. Não sei direito sobre essa máscara. Mas eu vou ver. Porque ela tem três tipos. Tem quatro fases. Tem quatro fases. E só veio a terceira. Enfim. Veio aqui pra mim só a fase 3. Deve ser legal, né? Mesmo que seja só a fase 3. Eu vou testar. Eu adoro essas coisas de skin care, não é? E essa foi a nossa Glambox, gente, de hoje. Gente, eu não vou falar pra vocês os valores de cada produto. Porque eu não fui atrás. Eu não pesquisei. E de verdade, sequer eu peguei a nota dela. E na verdade, eu nem sei onde tá a nota dela. Olha lá. A produção já pôs a mão na testa. Tipo... Tinha que ser. Cate sendo Cate. Mas essa foi a nossa Glambox do mês de maio. E pra você que tá namorando a Glambox desde o mês passado. E não usou o meu cupom de desconto. Pra assinar a caixinha mensal ou anual ou semestral. Eu vou deixar aqui de novo pra você. Usa o meu cupom de desconto. Você vai ter 60 reais de desconto nos planos anuais. E faz como eu, gente. Assina a Glambox com o cupom de desconto. Porque, como eu disse no outro vídeo, eu só consegui assinar a Glambox. Porque, na época, eu usei um cupomzinho de desconto que me permitiu ter essas maravilhinhas. E essa foi a nossa Glambox do mês de maio. Eu vi lá no site que a caixinha do mês de junho já está em rota. Então, provavelmente, agora ainda em junho, teremos mais um vídeo de Glambox. E aí sim, com a caixinha propriamente do mês de junho. Se você conhece algum desses produtos. Se você já usou, já ouviu falar sobre algum desses produtinhos aqui. Deixa aqui pra mim nos comentários. Se você achou legal também algum desses produtinhos. Também deixe aqui nos comentários. E, de uma forma geral, deixe aqui também pra mim saber o que vocês acharam dessa caixinha do mês de maio. E, no mais, sintam-se amados. Sintam-se abraçados. Recebam, meu carinho, a minha gratidão por todos os dias vocês estarem aqui com a gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Que nos falte tudo. Menos a presença de Deus em nossa vida. Que nos falte tudo. Por menos fé naquele que tudo pode. Naquele que nos permite ser o que somos, ter o que temos. Um big beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.